Aí eu saí pra comprar fralda pra Marieva, eu tô lá, o Arthur tá me mandando mensagem, Arthur de Conduru falando, ah mano, se pá eu vou hoje, não sei, mas assim, já falei, não vai colar. Aí quando eu chego na porta do condomínio, eu tô aqui. Meu Deus, o que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? O que? Fala. O que? 4x3? Olha ali ó, ALP, Arthur Lousada Pico no BC2. Foi 3x3, 3x3. 4x3. Vocês pediram? Olha só isso. Vai apanhar muito ou pouco? Essa é a pergunta que fica. Quem vocês acham que vai ganhar? Atua ou Projota? Quem vai ganhar? Quem? Quem será? Um dia a gente tá em Conduru, no outro, olha quem é meu Uber. Moleque! Cê é louco, pai! Que esse, velho? Olha onde que eu tô, velho. Cês não tem noção. Da hora demais, mano, da hora. Aí eu saí pra comprar a fralda pra Marieva, eu tô lá, o Arthur tá me mandando mensagem. Arthur de Conduru falando, ah, mano, se pá eu vou hoje, não sei, mas assim, já falei, não vai colar. Aí quando eu chego na porta do condomínio, Ah, eu tô aqui!